Eu optei pela carreira militar por ser uma carreira extremamente gratificante. Olá, está no ar o Papo Verde Oliva. E hoje estamos na Escola de Sargento das Armas, em Três Corações, Minas Gerais, para conversar com dois alunos do curso de formação de sargentos, o aluno Feliciano e o aluno Reis. Eles vão contar para a gente um pouquinho da rotina na escola, como é que eles fizeram para entrar, para carreira militar, e um pouquinho dos desafios também que eles enfrentam por aqui. Vamos lá? Eu queria que vocês contassem para a gente o que fez vocês escolherem a carreira militar. Por que vocês optaram pela carreira militar? Eu tive o primeiro contato com a carreira militar quando eu ingressei no Exército Brasileiro, quando eu fui soldado, no ano de 2014. Tive muito contato com os sargentos, que é o elo mais próximo dos soldados, e acabei gostando muito da carreira. Era um sonho de infância, e acabei por optar em emprestar o concurso da Escola de Sargento das Armas. E foi isso que me trouxe até aqui, e graças a Deus estou realizando um sonho no dia de hoje. O que você vai fazer com a carreira militar? O meu primeiro contato com quem saber da prova da Escola de Sargento das Armas foi através de um amigo, eu já trabalhava, e esse amigo dele também tinha o sonho de ser sargento. E aí ele me falou sobre a prova. Aí eu disse para ele o que ia fazer, ia procurar saber, e eu fui procurar e acabei gostando. Aí no ano seguinte eu servia o quartel, como dizia o Paulo no Reis. E assim como ele, eu também via o sargento assim, como líder, né, comandando a gente ali. E aí foi quando eu realmente decidi que eu queria fazer a prova e entrar na Escola de Armas do Exército. Falando da prova, como que foi a prova? Vocês tentaram uma vez só, vocês fizeram cursinho, conta para a gente como é que foi a preparação. Bom, eu, no meu caso, estudei em casa, né, eu fiz a prova três vezes. Em relação à dificuldade da prova, a prova é relativamente fácil, só que se você não estiver preparado, não vai passar. No último ano que eu fiz, eu achei a prova fácil, porque como eu disse, já tinha uma preparação, uma maturidade com o concurso público. E a prova foi fácil, mas se realmente não fizer uma preparação, fica mais difícil de passar na prova. E você, Reis? Assim como o Feliciano, eu estudei em casa também. A dificuldade que eu encontrei foi justamente em encontrar a disciplina de estudar em casa, porque acaba sendo um pouco difícil, né, você não tem a rotina do cursinho, lograr êxito aí no objetivo que era ser aprovado no concurso. Além do exame intelectual, tem o exame e o teste físico, né. Como que vocês fizeram para se preparar para o exame intelectual e ao mesmo tempo para o exame físico? Eu consegui separar. Todos os dias eu tinha o meu horário de estudo e pela manhã eu conseguia fazer um treinamento físico, específico para o concurso. No caso, eu treinava a flexão, a corrida um pouco ali, três vezes a semana mais ou menos, até o momento da prova. Eu sempre pratiquei atividade física, corrida, futebol, mas não treinava especificamente para o taf da do concurso. Então, durante todo o período que eu estudei, eu não estava treinando fisicamente. Mas aí, quando se aproximou mais do dia da prova, uns dois meses antes, eu já vinha treinando corrida, flexão abdominal, que é o que é cobrado. E aí, quando eu vi que eu tinha grande possibilidade de ser aprovado no concurso, eu comecei a treinar com um pouco mais de intensidade, porque eu treinava ali três, quatro vezes durante a semana. E aí, consegui chegar e fazer o teste de atividade físico com isso. Então, aí já se passaram no concurso e aí chegaram na escola, começou o treinamento. Como foi essa adaptação à rotina do curso de formação de sargento? No começo ali, as atividades são mais voltadas para a parte de ordem unida, para ele apresentar uma continência, ordem unida para filho, ordem unida em movimento. E a adaptação, porque eu senti mais dificuldade foi na parte de horário, né? A gente tem que acordar um pouco mais cedo, tem horário para comer, horário para tomar banho. Tem as atividades físicas. Então, a gente sente ali um baque no que tange a questão de horário, de disciplina mesmo. É uma rotina mais rígida. Mais rígida, exatamente. E para você, Rei? Acho que o que ele falou acaba sendo uma dificuldade de todos os alunos. e aquele choque de mudança, de realidade, que você sai da casa dos pais, acaba por ir para um quartel distante, dependendo da sua situação, e se sente saudade. É uma mudança total na vida ali do candidato, do aluno. E acaba sendo bem difícil no começo, mas acaba se adaptando e fica tranquilo. Antes de vir para a escola de sargento das armas aqui em Três Corações, os alunos vão para outras unidades fazer a formação básica. Como é que é essa escolha de unidade? Como é que é determinado? Como é que são os alunos que escolhem? Como é que acontece? Quando o militar é aprovado, ele é designado para um batalhão mais próximo que tem o período básico na casa dele. E isso é definido já foi do panota. Então, quanto maior a nota dele, mais próximo ele vai ficar da casa dele, vamos dizer assim. E no meu caso, eu tive uma nota não tão boa. Eu fui para Fortaleza, sou de São Paulo, que é um pouco mais distante. No caso dele, já foi um pouco mais diferente. Eu fiz a prova em Talbaten, minha cidade, e acabei por ficar de um dia aí, cerca de uma hora, uma hora e meia de casa. E ficou bem mais próximo de casa. Bem mais próximo de casa. Então, é importante estudar para ter uma boa nota no concurso, para ficar mais próximo a... Com certeza, próximo de casa. De casa é onde fez a prova. Onde fez a prova. Porque a pessoa pode fazer a prova em uma cidade mais distante de casa e acabar ficando longe de casa. Longe de casa. Né? Aí vocês chegaram aqui. Quais foram as maiores dificuldades que vocês encontraram no curso? A maior dificuldade que eu encontrei foi mais a distância da família, né? Às vezes ali a rotina... Muitas vezes você não consegue nem ter tempo para pensar, mas às vezes quando você para para pensar, você acaba tendo um pouco de saudade, às vezes você fica ali um pouco triste, mas aí você lembra que você tem um objetivo, que você já estudou muito para isso, e aí você consegue focar e manter no curso. E para você, rei? Sim, a saudade de casa também e conseguir conciliar tudo, porque nós somos submetidos a provas, a exames aqui dentro da escola e ter que separar isso, às vezes se abster de fim de semana para ter que estudar, é um momento que você tem para disparar ali, mas precisa de um grau, né? Para você continuar no curso, isso aí acaba sendo a dificuldade que nós alunos encontramos. Então, como é que você lida com a saudade? O Feliciano falou sobre a saudade de casa, como é que você lida com a saudade da família, dos amigos? No começo foi um pouco complicado, porque essa distância, do nada você sai, deixa tudo e acaba vindo para cá. Porém, tem os períodos de licenciamento, a gente tem a oportunidade de voltar para casa, passa três, dois dias ali, e é o contato diário, ligar para a família, pelo WhatsApp, pelas redes sociais, e isso que acaba sendo uma forma de minimizar um pouco a saudade da família. Então, assim, eu estou vendo que vocês são de armas diferentes, né? Então, assim, como é que se dá essa escolha? É por nota? Como é que acontece isso? Você é da Arma de Comunicações, e o Feliciano é da Arma de Engenharia. Conta para a gente, como é que acontece a escolha da arma? A escolha da arma se dá pela nota do período básico, no período básico, que é o primeiro ano de formação, temos provas durante o ano letivo, e ali está uma classificação, e conforme sua classificação, você escolhe o seu curso, tendo os cursos combatentes, que são feitos na Escola de Serviço das Armas, e os cursos logísticos, que são feitos no Rio de Janeiro. E aí vocês escolheram por nota e por vocação? Vocação. Vocação. Por que você escolheu a engenharia? Eu já havia sido soldado da engenharia, né? E também porque tem um batalhão próximo da minha casa, então eu já tinha essa afinidade e essa facilidade para aprender a lidar com a arma. Então por esse motivo foi que eu escolhi a engenharia. Então eu já tinha uma afinidade, porque também tem um batalhão mais próximo da minha casa. Se vocês fossem conversar com alguém que está interessado, né, em seguir a carreira de militar, de sargento, o que vocês diriam que é o maior atrativo? O que é que chama mais a atenção de vocês? Fora a pessoa gostar da atividade, que é muito prazeroso fazer o que ela gosta, né, tem a estabilidade, né, que hoje em dia, lá fora, né, a gente diz assim, fora do meio militar, é difícil a pessoa ter mais estabilidade, ainda mais quando ela está começando, assim como a gente somos novos ainda, né, começando no emprego, é difícil ela conseguir ter mais estabilidade. E aqui, não, a gente passando na prova, a gente já consegue ter uma certa estabilidade. Qual o recado que, né, assim, qual a mensagem que você deixa, assim, se a pessoa está lá fora e quer ser sargento, o que é que tem de atrativo na carreira? É, eu optei pela carreira militar por ser uma carreira extremamente gratificante e ela proporciona pra mim um conhecimento técnico-profissional continuado na carreira, né, durante o período em que nós somos militares, vamos nos aperfeiçoando. Isso é de extrema importância, assim como ele falou que a remuneração, a estabilidade, eu acredito que o conhecimento pra vida é muito importante, sem contar a credibilidade que temos com a população. Outra coisa também que chamou minha atenção, mas falando mais da minha arma, engenharia, é que a minha arma, ela desenvolve trabalhos em proveito da sociedade. Por exemplo, se cair uma ponte, a engenharia vai lá, lança uma ponte. Tem uma estrada que não está muito boa, está cheia de buraco, a engenharia vai lá, faz o melhoramento. Então esse trabalho em função da sociedade também foi o que me atraiu. Vocês contaram aqui pra gente que foi difícil, né, entrar, participaram de um processo seletivo concorrido, tentaram mais de uma vez. E aí eu queria saber, hoje aqui na Escola de Sargento das Armas, valeu a pena o esforço? Vocês estão felizes? Com certeza é a realização de um sonho estar aqui hoje. É, como ele disse, eu também me sinto realizado, né, aquela sensação de dever cumprido, né, porque a gente faz a prova, reprova, faz a prova, reprova, e aí que ela fica persistindo, aí quando você consegue, e a gente já está bem próximo de se formar, dá aquela sensação de dever cumprido, sensação de se sentir realizado. E hoje aqui na Escola, né, como é que vocês se sentem na escola já? Na escola eu sinto como se eu estivesse pronto pra ir pra tropa, né, pra formar o soldado, pra ensinar pra ele não só coisas militares, mas também valores, né, que hoje em dia na sociedade alguns valores se perdem, e o Exército, ele consegue fazer com que a pessoa agregue valores a ela, eu acho isso muito importante. Qual a expectativa ao chegar na organização militar que vocês vão escolher daqui a um tempo, né? Sim. E qual a expectativa de encontrar a tropa, o que é que vocês vão fazer? Bom, eu pretendo, além de formar o soldado, como eu disse há pouco, eu pretendo me especializar em cursos operacionais e em cursos administrativos, principalmente o de idiomas, né, que é muito importante pro Exército que faz missões no exterior também. E cumprir realmente a finalidade da minha arma, que é lançar uma ponte, ajudar a sociedade numa situação de enchente, poder estar aplicando os conhecimentos que eu adquiri nesse ano e no ano passado. Eu espero empregar todos os conhecimentos adquiridos aqui na escola. Minha arma de comunicações é uma arma extremamente técnica e exige um auto-perfeiçoamento durante a carreira, então eu pretendo, sim, fazer um curso superior na área ou mesmo os cursos oferecidos pelo Exército, guerra eletrônica ou guerra cibernética. Nosso papo está chegando ao fim, mas eu queria que vocês deixassem uma mensagem pra quem está nos assistindo e tem um sonho, né, de seguir carreira militar, de ser sargento do Exército. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem pra essas pessoas. Para aqueles que buscam e almejam a carreira militar, especificamente da Escola Sargento das Armas, eu indico que estude, se dedique. A melhor sensação que tem é você entrar no site da ESA e ver seu nome ali aprovado, poder falar pros seus familiares. Não é uma sensação mais prazerosa do que isso aí, ser aprovado e poder estar aqui, servindo a pátria e realizando o seu sonho. É o dia que a pessoa tem que ter muita persistência pra ela conseguir passar no concurso da ESA. Mais que a pessoa já trabalhe, ela não tem tempo pra estudar, mas é importante que mesmo ela não tendo tanto tempo, ela se dedique. Porque ela reprovando uma, duas vezes, na próxima vez que ela fizer, ela já vai saber como funciona, ela já vai ter um conhecimento adquirido. Então persistência e força de vontade é fundamental pra conseguir ser aprovado. Eu queria agradecer a você, Feliciano, a você, Reis, pela participação no nosso programa Papo Verde Oliva, e dizer que o programa fica por aqui e ele volta numa próxima edição.